Música 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 Tá vendo? Eu vou te dar um cheio de novo. Eu vou te dar um cheio. Eu vou te dar um cheio. Eu vou te dar um cheio de novo. Eu vou te dar um cheio de novo. Eu vou te dar um cheio de novo. É a verdade que nos companielo son de novo prazo, Estamos em São Paulo, felicidades, saudades, senhor Pinto, a todos os que estão, com os seus próprios colegas. Eu vou me apresento aos senhores e seus amigos, o senhor Bacchia, que é o senhor Bacchia, que está aqui, que é o momento dos grupos de organização para apresentar a melhor a todos os que estão se acordando. Vamos iniciar, porque o tempo, o tempo, eu desmitido, eu quero iniciar uma nova surpresa. Vamos iniciar uma nova surpresa para que a gente voa e a todos os que estão se acordando para iniciar a todos os que estão aqui. Vamos iniciar uma nova surpresa para que a gente voa e a todos os que estão se acordando para que a gente voa e a todos os que estão aqui. Vamos iniciar uma nova surpresa para que a gente voa e a todos os que estão se acordando. Vamos iniciar uma nova surpresa para que a gente voa e a todos os que estão se acordando. Vamos iniciar uma nova surpresa para que a gente voa e a todos os que estão se acordando. Vamos iniciar uma nova surpresa para que a gente voa e a todos os que estão se acordando. O que é o que é o que é o que é? Vamos lá! Vamos lá! Abre o chão de todos! Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vamos lá.